A presença hoje é do presidente do Sindicato dos Guias de Turismo, do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Estado do Espírito Santo, Jorge de Albuquerque, com quem nós vamos conversar. Jorge, você é também guia de turismo, né? Com certeza. Você tem outras atividades. A questão da credencial. Você exibe com uma pontinha de orgulho essa credencial? Com certeza, com certeza. Gostas do que você faz? Muito. Ainda ganha para fazer? Poxa, que benção. É muito bom ser guia de turismo. Me diga uma coisa, quantos guias de turismo nós temos no Espírito Santo hoje que podem ser tecnicamente reconhecidos como tal? Hoje nós temos, pelo cadastro, 517 guias diretamente no Ministério do Turismo, ou seja, no cadastro. Então, hoje o Estado, Espírito Santo, tem guias. A concentração maior desses guias é na metrópole, ou seja, na Grande Vitória, Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica. Os outros municípios aí tem uma quantidade menos. E quantos desses guias são filiados ao sindicato? Hoje nós estamos com 117 guias filiados, ou seja, sindicalizados ao sindicato e nós queremos estar até o finalzinho do ano com 200 guias sindicalizados. Muito expressivo, vai chegar a quase 40% da categoria. Sim. Qual é a formação de um guia, Jorge? Como é que se forma um guia de turismo? O guia de turismo hoje tem que ter o segundo grau, o curso são 800 horas-aulas. Hoje existem duas escolas que ministram esse curso aqui, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, e a Escola Técnica de Guia de Turismo à Ética. Então, são essas duas escolas hoje que ministram esse curso de 800 horas-aulas. Ao final, inclusive agora dia 16 de maio, vai ter, 16 de maio não, 16 de abril, vai ter a formação de mais um grupo de guias que vai estar sendo formado pela Escola Ética. Um grupo de quantas pessoas? Na faixa de 27, salvo engano, 27 guias de turismo que vai estar sendo lançado no mercado. Hoje, no trabalho do guia de turismo, você tem mais demanda no turismo de emissão ou no turismo de receptivo? Hoje, a demanda maior é no emissivo, ou seja, o guia sai daqui acompanhando um grupo para ir para um outro estado. O receptivo é muito pouco. E, com essa observação, o que nós fizemos, nós, do sindicato? Abrimos um curso em parceria com a Escola Ética de turismo receptivo, para a gente aumentar esses guias de turismo, a quantidade de guias para poder, porque hoje o estado está sendo muito visitado. Então, a gente precisa desse profissional altamente atualizado e, se possível, bilíngue para poder fazer com que esses turistas cheguem aqui, gostem, sejam bem atendidos, vá embora e voltem trazendo mais turistas. Mas quase sempre um guia de turismo emissivo, ele vai fazer uma articulação com o receptivo do destino, né? Sim. Normalmente, isso é feito, e isso eu defendo lá no sindicato, nós, todos os diretores, que guia, ele não monta a excursão. Guia faz guiamento. Então, tem que ser através de uma agência de turismo, e essa agência vai contratar o guia para ele fazer esse emissivo. E lá, essa agência mesmo que contratou ele para fazer o emissivo, vai contratar o receptivo no destino que está sendo conduzido esses turistas. Apesar de que esse trabalho de guia emissivo também, eu não sei, o receptivo normalmente, toda experiência que a gente tem com guia de receptivo, ele é um cara que gosta do lugar, gosta do produto que ele apresenta, fala com entusiasmo, tem familiaridade com a história do lugar, vende o peixe com convicção. Com certeza. Agora, o turismo, o guia emissivo, o rapaz, é mais despachante, é mais mão de obra, não é não? É. É ficar fiscalizando o horário de chegada, o horário de saída, se está todo mundo, se está todo mundo. Sim, sim, sim. Mas é importante ter esse profissional dentro do ônibus. Sim, necessário. Porque é necessário por causa da formação. Então, ele tem várias formações dentro dessas disciplinas, das 800 horas-aulas. Então, é importante que tenha dentro desse ônibus, desse micro, dessa sprint, esse profissional. Porque isso tudo vai fazer diferença. Porque nós, na maioria das vezes, pegamos turistas que não conhecem. Então, durante a viagem, o guia já pode estar conversando com esse pessoal, ou seja, com esses turistas que estão fazendo o emissivo, e fazendo com que, ao chegar lá, ele tenha uma outra visão com relação... Porque não adianta eu, como emissivo, contar a história, por exemplo, de Arraial do Cabo. Eu não consigo, eu posso até falar, eu posso fazer uma pesquisa, mas quem vai dar com muita propriedade essas informações é o guia receptivo lá em Arraial, nesse caso concreto. Quer dizer, profissionalmente, essa articulação interessa aos dois, né? Sim, com certeza. Não só fomenta emprego, renda, não só para o receptivo, como para o emissivo também. A presença hoje é do presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo de Espírito do Espírito Santo, Jorge de Albuquerque. Voltamos já. Voltamos com a presença do presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Espírito Santo, Jorge de Albuquerque. Jorge, quando você se descobriu com esse pendor para ser guia? Você gosta de viajar? Muito. Gosta de conhecer lugares? Gosta de conversar com pessoas? Com certeza, né? Porque eu tenho a formação na área de educação, né? Então, eu sou professor de educação física e sou da marinha, aposentado. Então, viajei muito por esse país e é isso tudo, né? Então, isso aí me despertou, né? A vontade de fazer com que eu fizesse alguma coisa quando eu me aposentasse para poder juntar o útil e o agradável, né? A coisa que eu gosto de viajar e, de preferência, com mais conhecimento, poder informar mais e, em especial, agora, aqui ao Estado do Espírito Santo. Então, eu fui com essa visão, né? Minha esposa é guia de turismo e eu fui, na verdade, por causa dela. Então, ela fez o curso, ela tem uma agência de turismo e aí, para mim, a gente não ficar mais afastada, né? Porque militando na área do direito e ela na área do turismo. Então, não tem nada a ver. Eu falei, então, eu vou fazer guia de turismo para ficar pertinho dela. Então, foi isso também que me motivou, me cativou e, hoje, nós trabalhamos juntos. E, hoje, o que você destaca, para além da grande vitória, os grandes destinos que nós temos aqui internamente? Ah, internamente. Os grandes produtos, os pacotinhos que a gente poderia oferecer. Hoje, o que o sindicato está fazendo? Ele está fazendo uma atualização com os guias de turismo, sindicalizado e não sindicalizado. Eu, assim, eu gosto sempre de falar que o sindicato não trabalha só para o guia de turismo sindicalizado, ele trabalha para a categoria. Guia de turismo. Tanto é que, nas visitas técnicas, vários sindicalizados e vários não sindicalizados, inclusive alunos das duas escolas IFES e éticas, eles participam dessa visita técnica. Então, nós estamos descobrindo lugares maravilhosos dentro do Espírito Santo que... O Capixaba não conhece. Isso, nem o Capixaba, muitos deles não conhecem. Então, nós já fizemos visita técnica em Cachoeiro, conhecer as belezas, a terra de Roberto Carlos, fizemos Domingo Martins, fizemos Viana, fizemos Cariacica, fizemos Vitória, fizemos, recentemente, Santa Tereza. Estamos indo para Nova Venece, agora, dia 27, 28. Então, o sindicato está se movimentando para poder, não só o trade, conhecer o profissional guia de turismo, mas também o guia de turismo e, junto com as agências, conhecer mais um novo roteiro. E o produto, Capixaba, maravilhoso, que hoje, em 40 minutos, você sai do mar, sai da praia e você está no clima de montanha. Interessante o seguinte, vocês fazem questão e a gente percebe o cuidado semântico em vocês falam guia de turismo. Vocês não falam guia turístico. É, o guia turístico. Por quê? Logo assim que nós assumimos o sindicato, a gente teve, logo de início, essa situação um pouquinho complicada. Porque muitos conversavam, é o guia turístico, o guia turístico. Eu falei, nós temos que trabalhar agora para poder fazer com que é guia de turismo. Porque guia turístico é folheteria, papel, informação. É o mapa. É o mapa, é o guia turístico. Então, o guia de turismo, não, é um profissional definido pela lei 8.623, de 93. Ou seja, é profissão regulamentada. Regulamentada. Ou seja, quem se passar por guia de turismo sem ser guia de turismo, está incorrendo numa transgressão. Com certeza. Com certeza. Na verdade, ele está incorrendo num crime. Porque ele pode ser enquadrado e deve ser enquadrado, se ele não for um profissional credenciado pelo Ministério do Turismo, pelo artigo 47 da lei de contravenções penais, que diz que o exercício ilegal da profissão é pena. O portúrico, esclareceria. Isso é muito importante. Nós vamos fazer, aproveitando o gancho, nós vamos fazer, estamos só definindo o local, o primeiro fórum capixaba de guia de turismo, onde o tema vai ser legislação, fiscalização e pirataria. Então, para poder a gente fazer com que o nosso estado não se torne igual outros estados da federação, que acho que não cabe falar aqui, onde todo mundo faz tudo. Então, aqui não. Profissional na área do turismo, você tem que estar devidamente no cadastro, você tem que ter essa credencial. Agora, isso pressupõe também uma contrapartida de vocês enquanto entidade fiscalizadora. Sim. A definição de um código de ética que tem também que ser acatado. Sim, com certeza. Logo assim que nós assumimos o sindicato, a primeira proposta nossa foi atualizar o estatuto social. Então, nós atualizamos o estatuto social devidamente, de acordo com o Código Civil de 2002, criamos o regimento interno com várias diretorias, criamos também o Código de Ética, baseado no Código de Ética da Federação Nacional dos Guias de Turismo. Então, hoje, os guias de turismo que incorrem em qualquer transgressão que esteja no decreto federal 946, ele é passível de advertência, inclusive, em última instância, ele perder a credencial dele. Então, isso daí é uma coisa que a gente deixou bem claro para os guias de turismo. E por isso a gente vem desenvolvendo esse trabalho. E sobre o encontro que vocês pretendem fazer no ano que vem aqui, reunindo guias de turismo, guias de turismo, guias de turismo de todo o Brasil. Nós conseguimos, em 2018, no Congresso Brasileiro em Foz do Iguaçu, captar o evento, ou seja, o Congresso para 2020 para o Estado do Espírito Santo. Foi realmente muito difícil, onde estão reunidos todos os presidentes de sindicatos de todos os do Estado da Federação, inclusive o Distrito Federal. E lá eu fui sabatinado com relação ao porquê de trazer o Congresso Brasileiro de Guia de Turismo para o Estado do Espírito Santo. E aí eu levei N's folheterias, né, conversei, além de vídeos, e eles não conheciam. Sinceramente, muitos... Esse era o outro motivo que você podia alegar. O Espírito Santo é o grande segredo do Brasil. Sim, uma coisa maravilhosa. No final, assim, foi feito uma votação e foi o nome. Nós queremos conhecer o Espírito Santo. Em outros eventos que a CETUR, a Secretaria, ela nos apoiou nisso, o governo do Estado, que isso é importante a gente ressaltar, e levamos um ofício, né, e comprometendo que aqui, realmente, né... Segurando que tem condições. Tem condições, não só técnica, profissional, enfim, e o Estado maravilhoso. Levei várias situações, como Domingo Martins, né, Cachoeiro, Serra, Grande Vitória, Vila Velha, Vitória, né. Então, assim, nós levamos e falamos assim, ó, nós temos condições de receber e vocês vão ficar satisfeitos com o que vão ver. Então, poxa, foi por unanimidade, eu saí de lá satisfeito, né, passei isso ainda no WhatsApp para toda a diretoria, e a partir daí a gente está nessa situação que hoje eu me encontro aqui, né, com essa entrevista maravilhosa. Então, está previsto para quando, exatamente? É, o período em 2020 vai ser de 20 a 24 de maio de 2020. O local ainda e o município ainda não está definido, vai ser definido, né, o município até sexta-feira. Então, até sexta-feira, nós temos várias propostas, né, porque a gente vê muito a questão da logística. Então, se você sair muito do grande centro da região metropolitana, você vai ter custo de transferir em alto aeroporto, principalmente, que muitos vêm de avião, então você tem, pela regra do Congresso, você tem que fazer o transfer, ou seja, pegar aquele congressista no aeroporto, levar para o hotel, do hotel, levar ele para o local do evento. Então, assim, é muita responsabilidade, principalmente a questão de logística, né, de dinheiro. E é uma coisa também que acho que é importante a gente fechar aqui, que o Congresso são cinco dias, mas nós vamos fazer um pré-Congresso. Então, a partir de sexta-feira, o Congresso começa na quarta. Quarta-feira é a abertura, né, e a confraternização. E quinta e sexta é plenário. E sábado e domingo são as visitas técnicas, onde a gente vai levar esses congressistas, né, formadores de opinião, os guias, para vários roteiros do nosso Estado do Espírito Santo. E o pré-Congresso vai começar na sexta antes, porque tem muitos congressistas que chegam antes, justamente para aproveitar as plenárias de não faltar, né, para poder conhecer qualquer roteiro, então ele vem antes. E com isso, vai ficar mais de uma semana aqui, mais de 1.200 guias. E guias formadores de opinião, que serão grandes indutores depois na venda do destino Espírito Santo. Com certeza. Agradecer muito, Jorge, a sua presença aqui. Eu é que agradeço, o Sindicato de Getúris, ou seja, o Sindicato Estadual de Guia de Turismo do Espírito Santo, está à disposição. E, é claro, vou mandar um convite aqui para você participar, né, dessa, não só da abertura, mas das plenárias, vai ter toda essa infraestrutura. Nós estamos agora com o Magno Lovati, que é o nosso, do marketing, né, junto com a Destino, e lá em Salvador, definindo justamente a questão do encerramento. O encerramento vai ser no Largo Tereza Batista, que fica aí no Pelourinho, vai ser no domingo. Então, vai ser no domingo, à noite, Capixaba, né, convidando todos os congressistas para vir para o Estado do Espírito Santo em 2020. A presença hoje do presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Estado do Espírito Santo, Jorge de Albuquerque. Até já. Legenda Adriana Zanotto